Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que está chegando para reforçar o Vasco Estamos falando de Eric, 25 anos de idade que estava jogando pelo Ipiranga de Erechim E chega para ser mais um atleta cruzmaltino no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Eric na atual temporada Temporada 2022 Lembrando que o jogador tem 25 anos de idade 1,72m E fez todos os jogos dessa temporada pelo Ipiranga Jogou o Campeonato Gaúcho Vamos lá 13 partidas nessa temporada Todas elas como titular 5 gols marcados, nenhuma assistência 9 passes pra finalização 16 arremates com 56% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 8,7 vezes A cada 90 minutos Um número bom Pra um atacante Não aparece que é alto, né? Mas normalmente o pessoal passa de 10 vezes Na perda pra jogadores ofensivos Retomou a posse de bola em média 3,9 vezes A cada 90 minutos Sofreu 14 faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Eric Nessa temporada Torcedor Cruz Maltino Quero que você me diga nos comentários O que você achou Desse quadrinho Dos números do jogador Nessa temporada Aproveita pra deixar o likezinho Se inscrever no canal Claro que eu vou dar a minha opinião Mas antes Preciso trazer a boa pra vocês Quem não gosta De promoção, né pessoal? Então lá na Centauro Fiquem sabendo Que com o cupom FBSCOUT10 Vocês ganham 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem inclusive Um monte de produto oficial Licenciado Do Vascão Que você ganha Desconto usando o nosso cupom Vou deixar o link E o cupom Na descrição Beleza? Retomando A nossa análise Vendo esse quadrinho Pessoal O Eric Nessa temporada Tá indo muito bem Tem sido um dos principais jogadores Vinha sendo Um dos principais jogadores Do Ipiranga Nessa temporada Foi titular absoluto Jogou praticamente Todas as partidas Todas elas Como titular Conseguiu contribuir Com 5 golzinhos Então olhando um pequeno recorte Só o que ele mostrou Nessa temporada Chega bem tecnicamente A nível de confiança também Pra reforçar o Vasco da Gama E também Chega bem fisicamente Tava jogando Até a reta final de março Tava jogando até a reta final Da participação Do Ipiranga Na competição Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Por onde ele pode jogar Pode jogar Por onde? Ele pode jogar o Vasco da Gama Nessa temporada Chama na tela Pra gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do Eric Nessa temporada E não tem muito mistério Bate o olho nesse mapinha Fica fácil De descobrir Quem é um atacante De lado de campo Que joga preferencialmente Pelo lado esquerdo Do ataque Pelo menos foi assim Que ele se comportou Nessa temporada Pelo Ipiranga Quando ele vivia Um dos melhores momentos Da sua carreira Então acredito Que ele esteja chegando Aqui ao Rio de Janeiro Pra reforçar o Vasco da Gama Pra jogar Pelo lado esquerdo Tá bom? Show de bola Vimos o recorte Do jogador Nessa temporada Mas ano passado Ele já tinha chegado Ao Ipiranga Jogou Série C Do Campeonato Brasileiro Que claro É um nível técnico Bem abaixo Em relação a segunda divisão Que o Vasco vai disputar Mas eu acho que dá Pra gente ter uma noção melhor Um torneio um pouco Mais longevo Tem um nível de dificuldade Maior Do que o Campeonato Gaúcho Então chama na tela Pra gente ver Pequeno histórico Na carreira Números do Eric Na Série C Do ano passado Pra gente comparar Com esse recorte De Campeonato Gaúcho De 2022 Vamos lá Com a camisa do Ipiranga Tá pessoal Só pra confirmar 23 partidas Na Série C De 21 12 delas Como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Uma pré-assistência Cinco passes Pra finalização E nove arremates Com 44% De acerto no gol Aqui é legal a gente reparar Que tanto em 21 Quanto em 22 É um atacante de lado Que tem mais finalizações Do que chances criadas Do que passes Pra finalização Então é aquele atacante De lado de campo Mais com cacuete De finalizador Do que de criador de jogadas Tá bom? A gente percebe mais uma vez Que 2022 Realmente é um momento Bem melhor do jogador Do que foi Em 2021 Jogou a Série C Do ano passado Sem ter grande destaque Né pessoal? Nenhum gol Nenhuma assistência Nem sequer Titular absoluto Do Ipiranga Ele foi Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo 5 anos de idade Sem ter tido Se gostou Se gostou Dessa contratação Se concorda Ou se discorda Da minha opinião Se aproveitou O nosso cupom Lá na Centauro Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout Por aí Valeu Na Pet Nacional Pequenas profetias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador Profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Pet Nacional Aqui Da Jogo